Essa galera aqui, inclusive, galera, é uma galera que estava lá no meu Instagram E aí eu coloquei todo mundo num grupo de Among Us Pra quem não sabe, eu tenho um grupo de Among Us que eu toda hora chamo essa galera pra jogar comigo, entendeu? Só está no grupo quem me segue lá no Instagram Então se você quiser entrar nesse grupo de Among Us e poder participar dos próximos vídeos de Among Us Entra lá no meu Instagram, é arroba Brenner Mariano, está escrito aí embaixo pra vocês Entra lá, me segue, me chama no direct falando que você quer participar do grupo Porque se eu ver sua mensagem, eu vou te colocar no grupo pra você jogar com a gente, fechou? Me faça impostor, me faça impostor, por favor Impostor Junto com a Camille Vamos lá, Camille, nós somos impostores agora Alexa, escolha um número de 1 a 5 A resposta para a sua pergunta pode ser uma potência de 5 é igual a 1 É, então é 1, vai ter que ser você, sabe? Desculpa, mas Infelizmente Alexa decidiu Eu acho que eu vou ficar dentro desse duto Pra ninguém me ver, Alexa decidiu e deu certo Nossa senhora, eu ia sair daqui Meu Deus, tá Eu não sei o que eu faço, sabe? Eu não sei pra onde que eu vou Eu vou sair daqui Isso, beleza O verde bateu no botão Mas ele não vai falar que é eu não, né? Porque ele não me viu Nossa, falou que é o roxo Nossa, roxo saiu da ventilação Nossa É, eu vou ter que votar no roxo Camille, desculpa, mas Se ela viu e se eu não votar em você Ela vai desconfiar de mim Então, infelizmente eu tive que votar na Camille Tomara que ela não me entregue Pronto, Camille, sinto muito Cara, agora eu vou vencer essa partida por nós Alexa, escolha um número de 1 a 5 A resposta para a sua pergunta pode ser Ou a potência de 5 é igual a 1 Ela escolheu 1, galera Então, a primeira pessoa que eu ver Eu vou ter que dar um jeito de eliminar ela É, Bruninha Sinto muito Acharam a Bruninha Tomara que não tenham me visto Será que a Alexa vai fazer a boa nessa partida? Aonde? Quem que reportou? Foi o vermelho Meu Deus, eu tenho que falar que foi o vermelho Porque eles estão desconfiando de mim Vou confiar em tu, Bruninha O Rosa confiando em mim Nossa, o vermelho Consegui tirar o vermelho O Rosa confiou em mim Não pode dar tempo de apertar Deixa eu sabotar aqui o A2 Tá, sabotaram 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 Não tem problema mais Vamos lá Vamos vir aqui Eliminei e reportei Meu Deus Não acredito que matou na minha frente Alexa, você não me ajudou nessa Alexa Alexa, você não me ajudou nessa Eles votaram em mim Eu perdi Não tenho certeza Ah, ela nunca tem certeza Quando ela faz uma coisa errada Ela não tem certeza de nada Alexa, escolha um número de 1 a 10 Vamos falar o 9 Nossa, ela falou 9, galera Então a 9 pessoa que eu venho vai ter que eliminar Vamos lá Vamos começar a contagem então, hein Cadê? Cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Uma Foi uma só Cadê? Cadê o resto? Duas Duas pessoas já Vamos ver E... Três Quatro Cadê, gente? Eu preciso de mais algumas Cinco Seis Sete Oito É agora A próxima pessoa que eu venho eu vou ter que eliminar, galera A próxima pessoa eu vou eliminar Eliminei Eliminei Porque fez parte da contagem Beleza Alguém viu Alguém viu Tomara que ninguém suspeite de mim Já vou deixar escrito aqui, ó Foi o vermelho Já vou deixar escrito Eu e Rosa chegou junto Como assim eu e Rosa chegou junto? Tá, mas... E aí, quem foi? Eu acho que ela não... Acho que ela não tá desconfiando de mim, galera Fui reportar e vi o vermelho É, então A Alexa Tá fazendo a boa Nossa, Rosa A Rosa foi votada Nossa A Rosa foi votada Tadinha Ela não tinha nada a ver com a situação E ela ainda falou que desconfiou do vermelho Alexa Escolha um número de 1 a 8 A resposta para a sua pergunta pode ser uma potência de 8 é igual a 1 É, ela só fala isso, né Então, Lilica Vai ter que ser você Sinto muito Teve que ser ela, galera Entrei na vente E já saí aqui Tô descendo Beleza Acharam o vermelho Já não tava lá mais Entendeu? A Alexa tá fazendo a boa Porque ela tá só falando os mesmos números Mas pelo menos ela tá fazendo a boa A Bruninha que viu A Bruninha é o verde claro Corpo do vermelho na cafeteria E aí Quem foi? Ela não falou de ninguém, hein Então foi o verde Tava desconfiando já Foi o verde Foi a Bruninha Foi a Bruninha Foi a Bruninha O Brené tava junto dela O Brené tava junto com o vermelho Não tava, Bruninha Não tava Não Me tiraram Alexa Você não fez nada, Alexa Você falou pro... Não, Alexa Alexa me fez ser rejetado É, galera Não dá pra jogar com a Alexa Alexa faz a gente errar tudo A Bruninha fez a melhor jogada agora Não tenho certeza Ah Não tenho certeza Alexa Você me ama Disseram-me que o amor humano É tão complexo Quanto as conexões dos meus circuitos Mas eu ainda não sei exatamente o que é Isso é um não? Ela simplesmente se esquivou Em vez dela falar assim Não, eu tô brincando Eu te amo sim Ela simplesmente falou que não me ama Vou mandar salve pra galera aqui, ó Docinho, Enaldinho Pera Será que o Enaldinho tá jogando mesmo? Caraca Ele deve ter visto meus stories Porque eu sempre posto a sala nos stories Ele deve ter visto meus stories Deve ter entrado Caraca Salve, Enaldinho Salve, mano Inclusive amanhã eu tô lá na sua casa, hein Tô descendo Nossa senhora Quantas pessoas foram eliminadas? Duas O Enaldinho foi eliminado E o Vitinho foi eliminado Vamos ver aqui Viu e não reportou Quem? Ciano? Aonde? Eu fiz scan Ciano O vermelho tá falando que é o Ciano Não sou eu Será que é o Ciano, galera? Ele tá tentando se defender Mas é perigoso votar em alguém Eu vou no Ciano Eu vou no Ciano Porque a gente precisa de votar em alguém Entendeu? Se for o Ciano A chance é alta É maior, né? Porque tem três impostores Então vamos no Ciano Tomara que não seja uma marcação com o Ciano É, votamos todos no Ciano Vamos ver então se o Ciano foi embora Vamos ver Se não for eu vou ficar bastante De olho Era Ciano Ciano era impostor Caraca Boa O Pedro então não é O Pedro realmente Ele é um tripulante E eu vou tentar ficar perto do Pedro Eita Luz Vamos lá na luz Tomara que eu não vá sozinho Tomara que eu não vá também só com impostores Tomara que os tripulantes também vão Ó A Rosa Ela está aqui Estava Camille fez A Rosa entrou Saiu Rosa tá bem estranha Inclusive O Azul também Ele tá muito estranho Deixa eles lá Deixa eu ver se alguém vai passar pra Eita Azul Tá bem ali estranho Ai meu Deus a Rosa Nossa Senhora A Rosa eu fiquei comendo Mas a Rosa eu também acho que não é Galera Não acho que é a Rosa Nossa Iluminação de novo Iluminação novamente Ih O Marrom entrou comigo É o Marrom É o Marrom Nossa Senhora Não é o Marrom Quer dizer Não sei né Não tenho certeza Deixa eu Caraca O Preto É o Preto e o Marrom então Porque o Marrom estava junto Caraca Ó o Marrom aqui Vai levar o Amarelo Ó Ô Duda Cuidado A não ser que seja a Duda também né Não sei mas Nossa O Preto me eliminou galera Será que o Marrom também é Eita Esse aqui eu nunca fiz não hein Caraca Eu nunca tinha feito essa task não A sabotagem Tá ali o Preto O Marrom E o Azul Vamos ver se vai eliminar o Azul Se eliminar o Azul É porque é o Marrom E o Preto Ah Acabaram de encontrar o meu corpo O Azul acabou de encontrar o meu corpo Vamos lá Quem Tá vendo galera Lembra que eu falei que Quando a pessoa pergunta quem Aonde Tudo mais Já de início assim Normalmente Ela é impostora Entendeu Então A Camille realmente foi a primeira Que perguntou quem Vamos lá Vamos lá Vai subir aqui Descer agora Essa volta na luz Nossa Já reportaram o Azul Já reportaram o Ciano Na verdade Já reportaram o Ciano Vamos ver O que aconteceu com o Ciano Corpo do Ciano no escritório Eu não faço a menor ideia Tava tudo escuro galera Tava tudo escuro Alguém perto Tinha alguém perto Ninguém perto Então vou esquipar Vou esquipar De boa Tá Bora lá Ninguém foi rejetado Galera Não tem problema Vamos continuar aqui A gente tem que tomar cuidado também É com a luz Entendeu Eu vou ficar com o Enaldo Galera Vou ficar com o Enaldo Ó O Enaldo tá aqui de boa Cadê o Enaldo 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 Nós dois somos tripulantes Provavelmente Tô confiando que você é tripulante Ele veio aqui pra ver se tem algum corpo Né Quê Não Cê tá brincando Não Cê tá brincando Porque o Enaldo Me eliminou aqui agora Ah não Enaldo Pô Mano E ele reportou Olha pra você ver Vem Eu tava confiando no Enaldo E ele me derrotou Ele me eliminou O Enaldinho Não Eu vou ter que mandar um áudio pra ele Vou ter que mandar uma mensagem Caraca Pior que meu celular tá gravando Nossa Quando acabar isso aqui Eu vou muito mandar uma mensagem pra ele Ele me eliminou Caraca Eu não tô acreditando Acho que é o Azul Alguém perto E ninguém tá nem desconfiando dele Ele é o Osarin Ele nem desconfiando dele Porque ele reportou Então não faz sentido Desconfiar dele Tão falando que é o Azul ainda E pronto Aí agora tirou o foco dele E levaram todo o foco pro Azul Meu Deus O Enaldinho me eliminou Simplesmente Tipo Sem dó nenhuma Não deixou nem eu jogar direito Caraca galera E o Azul votou no Enaldinho Caraca Eu tenho que mandar um áudio pro Enaldo Imagina se não é ele Que tá jogando com a gente É alguém que pôs o nome dele Não sei Mas eu postei no Instagram Então ele Provavelmente ele viu Os stories do Avangas E pode ser que seja ele Sim jogando Ele de vez em quando Faz umas brincadeiras dessas Caraca velho Tá deixa eu fazer minhas tasks Então já que o Enaldo me eliminou Né Ele podia pelo menos Deixar eu jogar quietinho Eliminar outra pessoa Olha lá Agora pronto Fomos derrotados Ó galera Ele respondeu Ó Ó Fala Breninho Animo jogar demais Bora jogar E aqui Tô Vou te falar Tô pro player agora Viu mano Agora Eu acho que Se eu cair de impostor Já era pra geral Ô meu Deus do céu Diz ele que tá pro player agora Será? Será? Vamos então criar uma sala aqui Mandar pra galera lá do meu Instagram E mandar pro Enaldo Né Pra ele poder entrar Pro Enaldinho entrar A laranja está subindo O azul está indo Eita Encontraram o corpo do verde claro Verde claro E foi o vermelho que reportou Vermelho eliminou na minha frente E ainda reportou Eita Ok É Vou ter que votar no vermelho O vermelho nem se defendeu galera O vermelho nem se defendeu Amarelo passou e não reportou Se não for o vermelho Deve ser o amarelo então Se não for o vermelho Eu vou no amarelo né Mas todo mundo foi no vermelho aqui Vamos ver se era Vamos ver se era E Não era Não era Eu acho que é o amarelo Eu acho que é o amarelo Só pode ser Eita Alguém tem que clicar Pra apertar o botão Olha lá O amarelo até Tirou Mandou lá pra sabotagem Pra gente não poder apertar o botão Vai lá esperando o usuário Vai 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 Alguém faça Alguém faça a sabotagem comigo Isso Aí agora alguém aperta o botão 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 Vai que o amarelo tá vindo atrás de mim O amarelo fechou as portas O amarelo fechou as portas Mas eu acho que ele não fechou a tempo Caraca Não Não é o laranja Não é o laranja Vai aperta o botão Aperta o botão Galera boa galera Boa As portas Pra gente não apertar o botão É o amarelo É o amarelo com certeza Com certeza é o amarelo Meu Deus E se não for Se não for Eles vão falar Ah lá O amarelo nem Nem tentou se defender Porque não tinha como não ser o amarelo Ele tentou fazer sabotagem Pra galera Tentar Ir em outra coisa Tentou fazer um monte de coisa Mas Não tem jeito É o amarelo galera Falta só o laranja voltar Eita Duas pessoas saíram Foram desconectados O ciano E o preto E o amarelo Era um impostor O que será que eu sou O que será que eu sou Impostor Boa Galera Sou impostor Ai Eu tô com muita vontade De eliminar o Rinaldo Cadê o Rinaldinho Cadê o Rinaldinho Eu vou eliminar ele galera Só porque ele me eliminou Na última Entendeu No último vídeo Que a gente fez Ele me eliminou Entendeu Não teve nem dó de mim Então agora Eu vou eliminar ele também Vamos lá Vamos descer aqui Onde que ele tá Rinaldo Rinaldinho Cadê você Cadê o Rinaldinho Galera Cadê Onde que ele tá hein Cadê você Rinaldo Quero eliminar você Aqui ele aqui Eliminei Eliminei ele galera Ele não deve tá entendendo Nada Que tá acontecendo Caraca Eu ia sair nessa Nessa Vente Só que o verde Entrou aqui agora Tá Eliminei o Rinaldo Ele deve estar muito bolado Beleza Acabei de sair por aqui E agora Beleza Encontraram o corpo Do Rinaldinho E mal ele sabe Que fui eu Ele deve estar muito bolado Hoje O Akinator Vai tentar me ajudar No Avanca Só que vai ser de uma forma diferente Eu não vou apertar as respostas No Akinator e tudo mais Eu vou fazer o seguinte Eu achei uma forma Da Alexa Se conectar Ao Akinator E em tudo que eu pergunto Para o Akinator A Alexa me responde Laranja O verde Tá Não tem problema Ó Uma pessoa saiu O Impostor Ele minou O Impostor mesmo O nome dele É Impostor Pera A verde não viu Galera Eu tô achando que Eu tô achando que a verde É uma impostora também Ai Encontraram o meu corpo Akinator Quem é o impostor O impostor É o verde Olha Eu já sei que é o vermelho Só que aí o verde Também parece ser impostor Lembra que eu falei Que a Giovana Também tava parecendo impostora E o Akinator Falou também Que parece ser a Giovana Será que ele falou Que é a Giovana Porque ele leu minha mente E na minha mente Eu tava desconfiando da Giovana Que é a verde Não sei Mas enfim Então deixa Eu vou seguir a verde Pra ver se ela é impostor mesmo Pra ver se é impostor O vermelho e o verde Estão juntos Beleza Será que o Akinator Acertou que é o verde O verde tá seguindo Muito o vermelho E o vermelho É o impostor Porque ele me eliminou Será que os dois São impostores É o verde mesmo Caraca O Akinator descobriu Quem é o impostor Caraca galera Cês viram Olha O vermelho Já era impostor Porque a gente sabia E o verde Simplesmente Eu não sabia Eu só tava desconfiando E o Akinator me confirmou É o verde Caraca galera Nossa Eu não sabia Que o Akinator era assim não Viu Sinceramente Vamos ver quem que eles vão Votar aqui Se eles vão descobrir Que é o verde Eu acho que ninguém Tá suspeitando de nada Só o azul Que tá falando Que tá suspeitando Do laranja Mas não é o laranja Tá tendo uma movimentação Muito estranha O azul falou que o laranja Tá tendo uma movimentação Estranha Mas não tá É o vermelho E o verde Pelo que o Akinator falou Eliminaram o laranja Nossa Eliminaram o laranja Olha lá ó A laranja não era um impostor Galera Pô Sacanagem Foi eliminado à toa E os dois impostores Ainda estão vivos Se eles fizerem um double kill Agora Eles ganham o jogo Tipo assim Olha lá ó O verde já vai entrar aqui Viu o marrom O marrom Eu acho que tá desconfiado Do verde É o verde fechou a porta Caraca O verde fechou a porta Ele ia eliminar agora O marrom Só que aí O azul foi lá E apertou No botão É o verde Olha lá o marrom Falando é o verde É o verde Confia Boa Daniel Boa marrom Boa É o verde O Akinator falou certo É o verde Isso Caraca O verde fechou a porta Pra eliminar o marrom Só que não deu tempo O azul foi lá E apertou o botão Na mesma hora Caraca galera É o verde É o verde Será que vai dar certo agora galera Caraca Voltaram no verde Boa Voltaram no verde Giovana era o impostor Caraca galera Foi uma jogada muito boa do marrom Tipo assim Foi uma sorte que o marrom deu na verdade Agora é só eliminar O impostor de verdade Que é o vermelho Se eu não me engano E tá tudo certo Deixa eu fazer uma tesquizinha aqui A tesquizinha das folhas Eita Não tá dando Eita Meu mouse tá meio bugado Então tá meio ruim de mexer Tá O azul tá aqui O vermelho vindo atrás O marrom O preto O azul Ih o vermelho tá seguindo O azul galera Vermelho tá perseguindo o azul O vermelho vai eliminar o azul E eliminou Nossa O marrom chegou bem na hora Caraca O marrom vai ganhar o jogo O marrom vai falar que é o vermelho O vermelho vai falar que é o marrom Só que o marrom já acertou uma vez Vermelho Boa marrom Vai É a sua hora É a sua hora É a hora do preto Fazer a boa Vermelho Boa Boa Vai Vermelho Vermelho Todo mundo no vermelho Todo mundo no vermelho Todo mundo no vermelho Será que eles vão ganhar galera Confiei Eu eliminei o outro impostor Boa marrom Daniel Caraca Boa Ele é muito bom galera Eu tenho muito orgulho dele Eu tenho muito orgulho desse marrom Ele descobriu Ele conseguiu ganhar o jogo galera Ele conseguiu fazer o time vencer Boa marrom Caraca Eu acho que a Júlia não é O marrom não é Porque Né Ela tava fazendo o oxigênio Ela fez o oxigênio Eu fui fazer e ela fez antes de mim Então eu acho que ela não é O Alan já não sei Já não tenho certeza Porque eu não vi o Alan na hora nenhuma Eita Eu achei o corpo na elétrica Eu passei pela Gita De onde você veio o Gisele? Eu tava vindo do armazenamento ali Encontrei com o marrom Mas então De onde você veio? De onde? Da gasolina ali Da gasolina Mas então O corpo tava na elétrica Você passou pela elétrica? Eu tava indo pra elétrica Eu também tava indo pra elétrica Eu tava vindo de um lado Pela direita E a Gisele tava vindo pela esquerda Eu pensei que ela saiu da elétrica Mas eu não tenho certeza A Júlia não é porque eu vi ela fazendo oxigênio Tô suspeitando do Thiago Mas não vou votar ainda Porque se a gente ficar votando Gente, a casa Pode ser que a gente perca Tá, ninguém foi rejetado galera Vamos lá Vamos continuar aqui Eu tô suspeitando o Thiago Entendeu? Porque o Thiago ele é esperto Pra quem não sabe O Thiago é meu irmão Tá, gente? Ele tá jogando E ele é o meu irmãozinho mais novo Ele tá muito esperto Ih E a luz A iluminação A iluminação caiu Vai aparecer alguém Derrotado Quer ver? Eliminado Ó Aqui tem alguém? Não, não Vamos pra luz Fazer a luz Quem mais a luz? Tem alguém aqui? Não Tá, aí ó Thiago é o azul Júlia é a marrom Deixa eu fazer o download aqui Aproveita que a Júlia tá aqui Que aí eu já faço aqui o download E já consigo Resolver essa task Que ela é muito grande Né? A task do download Beleza A Júlia tá ali A Gisele tá ali Deixa eu ver se a Gisele vai matar alguém O Vini e a Natália entraram Beleza Tem alguém aqui fora? Ó Vini, Natália, Gisele e Júlia Natália saiu Natália saiu Deixa eu ver aqui dentro Quem ficou aqui Eita! É o Vini Ó, ó, ó Eu acho que é o Vini Eu acho que é o Vini É eu não, né? É elétrica com a Gisele E aí eu fiquei escondida Eu também fiquei escondida E quando eu entrei O Vini não tava lá mais Não, mas é que Ele não tava mais A Natália me viu fazendo testa Mentira Vini, você tava fingindo Eu tava te seguindo pra ver Porque você tava na mesma testa O Vini entrou na elétrica A Júlia estava lá A Gisele estava lá Depois Eu saí, fiquei esperando lá fora Entrei Tava só o corpo da Gisele O Vini não tava lá A Júlia também não tava lá Mas eu não sei o que a Júlia fez Porque eu acho que a Júlia não é Eu saí Eu tava na lower range Não sou eu não Eu fui na elétrica Três terços lá pra fazer Ah, o Vini É o Vini Eu fui o Vini Eu tava fazendo Três terços que eu amo Vini Véi, você tava na elétrica com a Gisele Onde você foi? Se eu tava na porta Eu também tava na porta do outro lado Era o Vini, certeza Só vamos saber Só se os dois tiverem se dejetados A gente ganhou Eita É, galera Tá complicado Tipo assim Tá um jogo tenso, sabe? Deixa eu ver A Natália tá aqui O Tiago tá vindo atrás de mim O Tiago está atrás de mim Amor A Natália é minha namorada, gente Amor, fica comigo O Tiago tava vindo atrás de mim, galera Deixa eu ver Deixa eu descer Ah lá De novo, galera O Tiago Vamos ver o que o Tiago vai fazer É o Tiago É o Tiago Eu sabia que era o Tiago Eu sabia Nossa, eu sabia Meu Deus Não tô mentindo assim, não Ah Eu sabia Eu tive essa impressão também Eu fiquei muito nervoso, cara Quando o Vini me matou Eu falei Nossa, eu sabia que ele ia me matar Eu não ia fazer nada Eu também odeio quando isso acontece, véi O Vini foi e o azul tá lá Então agora eu vou atrás Eita, o Vini entrou aqui, ó O Vini entrou aqui Deixa eu ver se ele vai sair Ó, o Vini entrou Deixa eu ver Eita, o Vini tá aqui Meu Deus É o Vini É o Vini, é o Vini Eu tenho certeza que é o Vini Ó o Fernando O Vini tá vindo atrás de mim, galera E a Júlia também tá aqui, ó Deixa eu fazer minha task O Vini veio atrás de mim, galera Ó o Vini aí A Júlia ficou aqui quietinha Deixa eu sair aqui Ou fingir que vou sair Esperar pra ver se o Vini vai sair A Júlia saiu e o Vini foi atrás, ó A Júlia foi atrás da Júlia Vamos ver aqui Vamos acompanhar Pra ver o que vai acontecer É, a Júlia e o Vini ainda estão É Corpo na segurança A Larissa tava do lado O microfone mutado O Preto tava do lado Do corpo Do lado Eu tava na cafeteria Fiz as missõezinhas da cafeteria Desci, fiz a administração Então Eu tava na comunicação E tinha gente lá comigo Eu não sei quem tava Não, elétrica não Eu não sei se o Preto Ele tava chegando lá Eu tava na cafeteria Lá em cima também Fazendo missão Eu tô desconfiado do Preto Já da rodada passada Que é a Larissa Ele tava do lado do corpo Se não for Larissa, você defenda Onde é a sua defesa Ixi, nem tem Eu acho que a gente já sabe Eu vou no Preto Eu vou no Preto Porque não tem defesa Não tem defesa O silêncio é O Fernando E o Fernando também Ele é bem espertinho Em fazer isso, hein É, galera O Fernando Que é o Amarelo Ele é bem esperto Ele costuma fazer isso mesmo Sabe, votar em outras pessoas E tudo mais Mas não sei Não tenho certeza Fecharam as portas aqui Trancaram todo mundo Aqui na cafeteria Marrom ficou na cafeteria E laranja também E o vinho em vermelho Marrom saiu Laranja tá atrás do marrom Que isso? Eu achei o corpo no storage Ali embaixo No armazém ali embaixo E eu vi Nossa, eu não lembro quem Eu e a galera Tava na cafeteria Tava quase todo mundo É, eu vi a Marina Na cafeteria Todo mundo ficou preso Na cafeteria no começo ali É, eu tava lá na elétrica E o Vini tava onde? Eu fui pra navegação Quem reportou foi o Alan E onde você reportou o Alan? Eu reportei embaixo No armazém embaixo Ele se reportei embaixo Tô desconfiado do Vini Tô desconfiado do Vini Tô fazendo qual missão Na navegação? Ô Vini Esse chapéu seu Te entrega demais Eu fui pra cima Não tem nada a ver Eu não vi nada Sério mesmo Vini, qual o task Você tava fazendo na navegação? Eu tava fazendo testes Qual o task? Pra cima É o Vini É o Vini Certeza Eu não votei Mas eu acho que é Pronto Não sou eu não Duas vezes seguidas Vamos ver Vamos ver Ah, era o Vini mesmo E eu falei que eu tava Desconfio do Fernando Era óbvio Era óbvio Eu ia correr dele Mas não O Vini já tava Até quando não for o Vini Eu desconfio do Vini Tchau 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 Tchau